Dona Cláudia Maria da Silva tinha 49 anos e voltava do trabalho. Ela era zeladora de um prédio em boa viagem. A vítima pegou o ônibus da linha UR11, da empresa Veracruz, e neste trecho da Avenida Dois Rios, no Ibura, dois homens teriam anunciado um assalto. Tudo que os parentes sabem sobre como esse caso aconteceu foi relatado por testemunhas, pessoas que estavam no mesmo ônibus de Dona Cláudia e disseram que ela teria ficado muito assustada e tentado saltar, com o ônibus ainda em movimento. Ela se machucou muito quando caiu no asfalto. A testemunha fala que dentro que ela entrou na BR, o ônibus estava de porta aberta, que parou no hospital das clínicas, desceu uma passageira, foi quando subiu a BR o ladrão acionou o assalto. E quando chegou na passarela ele diminuiu a velocidade, pensando que os ladrões ia descer lá. Aí os ladrões se brigaram, chamaram o palavrão com ele e disse que ia matar todo mundo. Eu acho que ela desesperou-se e deve ter por o lado do ônibus. A vítima foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar e levada para uma unidade de pronto atendimento, em seguida transferida para o hospital da restauração, onde morreu na noite do domingo. Minha raiva é todinha porque a obrigação dele era ter voltado para socorrer. Eu espero justiça. Eu não estou botando a culpa, porque ladrão é ladrão. Não estou botando a culpa porque a culpa foi dele, a morte dela, do ladrão. E também não estou botando a culpa em cima do motorista. Estou botando a culpa na empresa, que o ônibus estava de porta aberta. Então a empresa vai ter que responsabilizar por isso e a gente quer justiça. O corpo de Dona Cláudia vai ser enterrado nesta terça-feira no cemitério de Santo Amaro. Ela deixa marido, duas filhas e uma neta.